Olha, uma grávida foi esfaqueada pelo companheiro em Vitória. Ela foi atingida com golpes no pescoço. Pois é, o suspeito foi encontrado, gente, pela polícia em uma igreja. Vocês acreditam nisso? Mas é isso mesmo, tá? Depois do crime, esse homem aí que a gente tá vendo nas imagens correu pra uma igreja onde acabou preso. O próprio irmão da vítima, que é um policial, conseguiu socorrer a mulher até o pronto atendimento de São Pedro. Mas em seguida, ela foi levada até o hospital de urgência e emergência. Ao mesmo tempo, uma outra equipe da PM estava em busca do suspeito que tinha fugido. Ele só foi encontrado a quilômetros dali, já no bairro Yangetar, dentro de uma igreja. Na fuga, ele ainda pulou muros e telhados das casas dos moradores e, para enganar a polícia, chegou a sentar em frente a um instrumento musical que estava dentro dessa igreja. Jonathan ainda estava sujo de lama por ter passado por dentro de um mangue. Seguindo os rastros, a polícia ainda encontrou a faca utilizada do crime dentro de uma das casas invadidas. Durante as agressões, o homem ainda ameaçou a mulher. Disse que, caso ela acionasse a polícia, ele voltaria para matá-la. Mas aqui na delegacia da mulher, a versão contada por ele foi bem diferente. Aos policiais, ele disse que, na verdade, tentava cortar o cabelo da mulher quando ela se mexeu e os dois ficaram feridos. Mas o que ele não soube explicar é porque ele tentava fazer isso no meio da rua e usando uma faca. O caso aconteceu no bairro Universitário, em Vitória, por volta das 8 horas deste domingo. A mulher está grávida de 9 meses e foi agredida com uma faca no pescoço. Para a polícia, ela contou que estava saindo deste ponto de ônibus em direção à sua casa, quando foi perseguida pelo namorado. Ao encontrar ela, o homem desferiu um golpe na região do pescoço, mas a vítima tentou se defender. E o agressor também acabou sendo atingido. Que absurdo essa história, gente. Que absurdo essa história, gente.